Olá, fera! Nessa questão nós temos aí que um trem se aproxima apitando, ou seja, o trem é a fonte. A gente viu que vale a pena, a equação é demonstrada lá do efeito Doppler para a fonte aqui na direita e o observador aqui na esquerda, tá bom? Tem várias outras formas de a gente resolver questão de efeito Doppler, mas essa é a que eu costumo adotar. Então, o eixo positivo aqui para a direita, observador aqui na esquerda e fonte na direita. Então, o trem se aproxima, então a velocidade da fonte está para cá, para a esquerda, essa velocidade vai entrar aqui negativa, a velocidade da fonte. Se aproxima com velocidade de 10 metros por segundo em relação à plataforma de uma estação. Então, essa velocidade aqui vai entrar na fórmula como menos 10, por conta do nosso desenho, perfeito? Ótimo! A frequência sonora do apito do trem é de 1 kHz, 1000 Hz, como medida pelo maquinista. Como o maquinista está dentro do trem, não há efeito Doppler entre o trem e o maquinista, porque eles estão andando juntos. Então, essa frequência de 1000 Hz é realmente a frequência real do apito do trem. 1000 Hz, 1 kHz, 1000 Hz. Considere a velocidade do som no ar de 330 m por segundo. Podemos afirmar que um passageiro parado, logo, a velocidade do observador vai ser zero, tá bom? Parado na plataforma, não dentro do trem. Se o passageiro estivesse dentro do trem, não haveria movimento relativo entre o trem e o passageiro dentro do trem sentado lá, portanto, não haveria efeito Doppler, ele perceberia 1000 também. Mas lembre que esse passageiro da questão está fora, tá bom? Está na plataforma. Ele vai ouvir um som com que comprimento de onda? Então, vamos calcular logo quem é a frequência aparente que ele escuta, tá bom? Quem vai ser essa frequência aparente? Aí, a gente precisa recorrer lá à expressão do efeito Doppler. Frequência aparente é a frequência real que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador aqui em cima, dividido por velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos fazer essa continha aqui. Essa frequência aparente vai dar 1000, que é a frequência real, que multiplica a velocidade do som, 330, mais ou menos a velocidade do observador, que é zero, dividido por velocidade do som, 330, menos 10. Confere que a fonte tem velocidade menos 10. Então, a gente vai usar o menos aqui. A gente não vai precisar fazer essa conta. Você vai notar que se a gente segurar um pouco essa conta, vai facilitar depois. Logo, a frequência aparente vai dar 1000, que multiplica 330, deixa assim mesmo, que vai cortar esse 330 já já, dividido por 320. Isso está em hertz. E aí, ele quer saber o comprimento de onda do som que ele vai ouvir. A velocidade do som não muda, porque o meio aqui é um só. Então, V é igual a λf. Se eu quero encontrar o comprimento de onda aparente que o observador escuta, basta eu usar a frequência aparente, que é essa aqui. Vamos substituir aqui os valores? Velocidade do som, 330 metros por segundo. λ, quero encontrar o λ aparente. E a frequência vai ser essa aqui, 1000 vezes 330 sobre 320. Então, quem fez a conta antes aqui, gastou tempo para nada, porque corta o 330 com o 330. Vai acabar dando que o λ vale 320 sobre 1000, que vai dar 0,32 metros, que está aí na nossa letra A. E a questão fica relativamente mais simples, claro, desde que a gente lembre aí da expressão do efeito dopla e a figura associada. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau,